Príncipe Azil, mas tá vazia ali a báfua Tem um corpo que eu queria, eu também Ele é demais As moças aí se temarem Abaixem o véu e reparem Só Oni tem que se amar E o Príncipe ali Ele tem mais, isso tem macacos Tem mais macacos? Tem mais macacos? Tem que ser forte pelos artigos A gente tem uma equipe É impressionante Pronto pra viver E para fazer o que ele quer Todos servem com o véu e sim Por ali Príncipe Alê Príncipe Alê Tá na sua mão É você quem deu o sinal Vai com tudo Agora sim Príncipe Alê Príncipe A sorrida E a báfua E a princesa Cadê? Quero ver Por isso se engalanou E rápido aqui chegou E a ser relevante De tudo ele tem Os cúmeros Tormilões também Pra quem fica os cintelos Que gostariam Que ganhem Que ganhem Que ganhem Ao Cristo Alê Confie em mim Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tão tempoção Pois então aproveite Mas como é bom voar Desenvoar Com você não saio mais daqui Aladdin Hoje nos cinemas I won't be silent You can't keep me quiet We'll tremble when you're trying All I know is I won't go speechless Speechless Left the sun in I can't mind